Mamoré luta até o fim, mas é derrotado em Itabira pelo Valério Doce em seu primeiro jogo no Campeonato Mineiro. Confira os gols. Mesmo perdendo, o Mamoré surpreendeu positivamente na estreia contra o Valério. O time do técnico Rossi lutou muito e conseguiu o primeiro gol da partida no finalzinho do primeiro tempo. Saulo ganha do adversário no meio do campo, vai à linha de fundo e faz um cruzamento perfeito para a cabeçada certeira do hostilheiro Sandro Luiz. Mamoré 1 a 0 em pleno Israel Pinheiro. No segundo tempo, o Valério contou com a ajuda do árbitro Marco Antônio da Cunha, que expulsou o zagueiro Dutra e o lateral André. Mas somente aos 33 do segundo tempo, depois de uma jogada envolvendo todo o ataque, que o time da casa chegou ao empate. Gol de Valdir, festa no Israel Pinheiro. O que não estava nos planos do Verdão veio após a cobrança deste escanteio. Marco Aurélio rebateu e o jogador Samis acertou um belo chute. Gol que deu a vitória ao Valério. Na estreia, o Mamoré lutou com...